Oh meninos, nós estamos reunidos ante o bom pastor Ansiosos esperamos seus conselhos de amor Nós estamos na presença do veraz, fiel e bom pastor Desfrutando suas bênçãos que provém do seu amor Oh meninos, atendamos a Jesus, divino salvador Pois é dele que esperamos a virtude e o vigor Nós estamos na presença do veraz, fiel e bom pastor Desfrutando suas bênçãos que provém do seu amor Oh meninos, com firmeza Nós devemos sempre caminhar É a eterna riqueza que Jesus nos veio dar Nós estamos na presença do veraz, fiel e bom pastor Desfrutando suas bênçãos que provém do seu amor Desfrutando suas bênçãos que provém do seu amor Jesus, com o Redentor, envia teu poder Reveste os santos, teu Senhor, de força e sabor Vem, ó divino mestre Vem, ó divino mestre, dá-nos saber, ser leste Nós somos pequenos, mas tu és nosso Rei Jesus, cordeiro divino Jesus, cordeiro divinal Imenso é teu amor E nesse amor celestial Vivemos, ó Senhor 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 Vem, ó divino mestre, dá-nos saber, ser leste Nós somos pequenos, mas tu és nosso Rei Nas nuvens, ó Senhor Jesus Nas nuvens, ó Senhor Jesus Veremos te encontrar E no glorioso lar de luz Contigo habitar Vem, ó divino mestre, vem, ó divino mestre Vem, ó divino mestre, dá-nos saber, ser leste Nós somos pequenos, mas tu és nosso Rei Venho, ó divino mestre 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 Estamos, ó meninos, na escola do Senhor Cantemos santos hinos a Deus o Criador Na Santa Escola do Mestre Eterno, abenço o Pelo Jesus, o nosso Mestre, ensina com amor A Eterna Lei Celeste que leva o Criador Na Santa Escola o Mestre amado é adorado O Santo Evangelho viemos aprender De Cristo o Conselho queremos atender Na Santa Escola o Mestre ensina a Sã Doutrina Oh, jovens e meninos devemos conservar Pois tive nós ensinos e neles caminhar Na Santa Escola ao Mestre ouvimos e o servimos Oh, Jesus Sente paz no Senhor, paz eternal, paz sem igual. Por essa paz irei ao reino de amor, reino celestial. Meu coração já sente o grande amor, que vem dos céus, que vem dos céus. Eternamente eu serei do Senhor, grande é o amor de Deus. Por seu amor Jesus tornou-me feliz, muito feliz, muito feliz. Irei com Ele ao eterno País, celestial País. Aleluias. Aleluias. Oh Jesus, quanto és piedoso, infinito é Teu amor. Com o Teu poder glorioso, faz de mim Teu servidor. Dedicado e fervoroso, quero amar-Te, ó Senhor. Neste mundo sou criança, só por mim não posso andar. Mas eu tenho confiança, de poder no céu entrar. Tua voz suave e mansa, sempre vem me ensinar. Tenho em mim a esperança, Te alcançar, ó Salvador. A sublime e eterna herança, no Teu reino Te esplendor. Dá-me fé e segurança, cruz e Tude vivor. Ó Jesus, quanto és piedoso. Alegria, sinto em servir Jesus, alegria, que no mundo não há igual. Bem por isso, sigo a eterna luz da justiça divinal. Privilégio santo sem igual, é andar com meu Senhor. Amém. 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 Regozijo e real consolação Paz divina e celestial amor Me preservam deste mundo de ilusão E me une ao Senhor Privilégio santo sem igual É andar com meu Senhor Caminhar em seu amor Exaltando ao Criador Desejamos ver retornado os céus Cristo Rei e Salvador Ó amados, caminhemos com Jesus Nele temos vida eterna e salvação Se aqui manifestarmos sua luz Nós teremos galardão Privilégio santo sem igual É andar com meu Senhor Caminhar em seu amor Exaltando ao Criador Desejamos ver retornar dos céus Cristo Rei e Salvador Alegria santo em seu Jesus Jesus Os meninos viram Jesus passar Logo seguirão para proclamar Glória ao que veio em nome do Senhor Foi engrandecido o Redentor Vamos exaltar a Jesus Vamos exaltar a Jesus então Com os nossos lábios e o coração Ó meninos, vamos ao Senhor servir E a lei perfeita de Deus cumpriu Eis que entre nós Jesus Cristo está Ele que nos abençoará Ele que nos vê nos abençoará As virtudes santas quer nos conceder Para que possamos o mal vencer Em silêncio ouçamos o que virá Cristo nosso Mestre que ensinará A doutrina santa que conduz aos céus Ó meninos, vamos amar a Deus Os meninos virão Jesus passar Bem perto está dos seus fiéis Jesus, o grande Mestre Jamais nos deixa o Rei dos reis Ó que amor celeste Perto está o Salvador Dos que o tem por seu pastor Não nos deixa o Redentor Ó que amor celeste Jesus, o nosso Redentor No alto nos reveste Nas provas lutas Nas provas lutas Nas provas lutas O narrador Presente está o Mestre Perto está o Salvador Perto está o Salvador Dos que o tem por seu pastor Não nos deixa o Redentor Ó que amor celeste Na nossa peregrinação É Cristo quem nos guia Estende sempre a sua mão Nos guarda noite e dia Perto está o Maria Perto está o Salvador Perto está o Salvador Dos que o tem por seu pastor Não nos deixa o Redentor Ó que amor celeste Ó que amor celeste Música Somos jovens, mas devemos sempre andar No temor do Criador O modelo santo vamos imitar Jesus Cristo, Salvador Em amor convivou Nós jovens vamos caminhar Mostrando a luz do Salvador E honrando ao Criador Cristo é a luz divina para nós Vemos nele a perfeição Ouviremos sempre atento sua voz Que consola o coração Em amor convivou Nós jovens vamos caminhar Mostrando a luz do Salvador E honrando ao Criador Se seguirmos sempre firmes ao Senhor Com sincero coração Ele nos dará Ele nos dará No reino de esplendor O glorioso Galardão Em amor convivou Nós jovens vamos caminhar Mostrando a luz do Salvador E honrando ao Criador Nos dias da tua peregrinação O seu tempo servindo ao Senhor E com alegria cumprir a missão Lembra-te do Criador Debaixo do Criador Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Os pedidos dias logo vão te vir Serve pois a Deus o formador Vim de ó benditos Tu irás ouvir De Jesus teu Redentor Debaixo do sol Tudo é vaidade Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Mesmo tendo neste mundo muitos bens E a vida cheias E a vida cheia de vigor É maior a herança que na glória tens Com o Santo Criador Debaixo do sol Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Como a gente tem de novo A sociedade que vem se rasta E a vida que vem se rasta E a vida que vem se rasta E a vida que vem se rasta Obrigado.